A CIDADE NO BRASIL 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 Que bote, velho. Se enxerutou. Nossa. Meu Deus. Olha isso, velho. Nossa senhora, eu tô pra água. Calma. Ah, que enxerutada que deu, velho. Jair. Oi. Ai, ó. Vamos soltar. Já temos uma pro lanche. Meu Deus. Que bichão. Cara. Olha onde foi o... Frog Jackson. Olha a situação. Olha a situação do Frog. Nossa senhora. Caraca. Caraca. Aqui. Olha. Ai, ó. Que belíssimo. Isso aqui é outra 50. 49. 9. É menor que outra. Calma aí. Está solto já não. Atrás. Nossa senhora. Estava lá no fundo da água. Saiu fácil. E o ator da captura. Flag Jackson. Eu só sei pescar. Eu só sei pescar. E comer de vez em quando. Olha. Eu dedico esse peixe aqui. Os meus amigos. Que estão do outro lado. Olha. Pescando. Jair. Vanderlei. Adilson. Só para vocês. Valeu galera. Olha isso. Para pescar não é para estar conversando. Olha. Eu tenho que fazer a narração né. O Maurício é uma pessoa engraçada. Ou um pescador. Agora a gente só não entende. Por que ele conversa tanto com o peixe que ele pega. Oh. Deixe cada um com a sua loucura. Oi. Quanto? Porque tirei da água três. Não é isso? Só uma. Queria ter mais duas. Duas? Duas. Segurar mais essa então. Eu vou lá fazer um pouco. Tá. Duas hamperens. Dun Roac. Deixas. Cá. Deixas. Que viva dois outro? Que viva ferrocar? Deixas mais gamblers. e o outro a boa casa e e e aí e aí e olha lá velho mas tá toda mordida e agora e agora meu Deus outra cepa nossa velho tá na lente perdeu dentuça show velho o show de pescaria cara 2019 é o ano dos bichos e abriu a boquita ah a mira e fala linda 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 e aí ó mais uma para contra curado tá aí a pecinha show tenta soltar mais ou menos aqui na altura que peguei a cara toda machucada cara olha isso o pessoal diz que elas brigam no acasalamento será e pode ser essa tá retalhada a minha altura do barranco agora aqui até que a jogar mais ali assim e vai lá vai escorregando se ajeita aí vai eu tive que segurar duas que o pessoal quer para comer né então a pescar sempre respeitando a vontade do dono do lugar isso é importante E aí